Vim aqui falar pra vocês um pouquinho mais sobre o clipe. E tem várias referências ali. Eu achei muito massa quando o Fernando veio com a referência de laranja mecânica, por exemplo. Quero, na verdade, saber quem vai pescar aí as refs. Mas essa é uma que tá bem óbvia. E eu tenho até essa tatuagem, enfim. Quem me conhece sabe o quanto eu curto o filme feito pelo Kubrick e também o livro que foi feito antes pelo Anthony Burgess no auge da Guerra Fria. E é um livro, é uma história que conta e que fala sobre condicionamento psicológico. Então tem tudo a ver com a letra, na real, né? A letra de ninguém, de ninguém fala sobre isso. Sobre essa história de andar na linha. Sobre não saber como isso termina. E na história do livro que foi lançado em plena Guerra Fria pelo Anthony Burgess ele cria, inclusive, um idioma completamente novo para o livro, que é o Nasdaq, que é derivado do russo. Isso é muito interessante porque ele cria um dialeto que, se a gente parar pra pensar, remete completamente a uma linguagem jovem. O jovem sempre tem um dialeto próprio. E toda cultura tem seu dialeto próprio. E no livro tem isso. A gente poderia traduzir isso como gíria ou como meme, pensando na época da internet. E o Alex, que é o personagem, depois no filme do Kubrick, ele passa por esse tratamento experimental promovido pelo Estado para condicioná-lo psicologicamente a ter aversão aos crimes porque ele é um jovem delinquente. E ele é uma cobaia desse tratamento. Então fala sobre totalitarismo, fala sobre controle psicológico. E, na música, serve para refletir sobre relacionamentos em geral, relacionamentos amorosos também, claro. Sobre posse, sobre contratos de relacionamento, sobre acordos, sobre se estamos permitindo que os outros amem, como e quem eles querem amar. Fala sobre liberdade. Muita gente massa, uma equipe incrível trabalhando nesse clipe. Queria dar um salve para a minha parceira Jumaia, que sempre faz meus looks, meus figurinos. que trabalha comigo já há muito tempo. Quem acompanha o looks da Pitty, que é o Insta que ela fez, chama Arroba Looks da Pitty. Aí tem todos os looks que a gente faz dos shows e tal. E ela fez uns looks para esse clipe, que tem várias cenas diferentes, tem vários momentos diferentes. O Cavalhos, que foi super parceiro também. A Miniminou, todo mundo que, enfim, trampou. Galera do elenco de novo. Show na décima nesse elenco. Vitor, diretor de fotografia. Incrível. Fernando, baita direção. Baita trabalho de edição e de pós. Porque aquela parte da piscina de gente, eu vou falar, cara, vou contar. Quando eu comecei a conversar sobre esse clipe com o Fernando, eu falei para ele, eu visualizei. Eu tinha pensado, a minha referência era meio beleza americana, sabe? Aquela cena da figura numa piscina de rosas. vista de cima, assim, num plogezão mesmo. Só que aí ele, aí a gente, aí eu falei, só que tinha que ser uma piscina de gente. E aí o Fernando falou assim, tá, é piscina de gente que você quer, vamos fazer esse negócio. Então a gente filmou e ele fez aquilo em pós. Aquela piscina de gente, aquela cena que você vê do alto, aquele mar de gente, assim. E eu fiquei maravilhada quando eu vi o resultado final. Porque lá no set já foi incrível, foi super divertida filmar aquela cena. Tava todo mundo numa super sintonia e rolou massa, assim. Então é isso, o clipe tá aí no meu canal do YouTube. O link tá aqui na bio do Insta. Espero que vocês curtam. Ninguém é de ninguém, tá na roda pra gente refletir, pra gente dançar, pra gente se divertir. E quero saber qual é o feeling, qual é a sensação de vocês aí em relação a esse clipe. Beijo.